Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, se não a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Aumveor Seu like Mais seu comentário Mais seu compartilhamento Mais sua inscrição Igual nossa enorme gratidão. Introdução Agnosis, 1º Grau Elohim Senhor, vós tende sido refúgio através das gerações. Antes que existissem os montes e formastes a terra e o mundo, através dos séculos, vós sois Elohim. Retornais ao homem até ele ser quebrantado e dizeis, Convertei-vos, filhos dos homens. Porque mil anos diante dos vossos olhos, são como o dia de ontem que passou, e como uma das vigílias da noite. Ensinais de tal modo a contar nossos dias, que tragamos ao coração sabedoria, Salmo XC, versículos 1, 2,3, 4 e 12, Oração de Moisés, Varão de Deus Primeira lição Triunfar na vida é necessário. Se você quer triunfar na vida, deve começar por ser sincero consigo mesmo. Reconhecendo seus próprios erros, você está no caminho para eliminá-los. Todo aquele que corrige seus erros triunfa, inevitavelmente. O homem de negócios que culpa os outros por seus próprios fracassos e nunca reconhece seus próprios erros, jamais poderá vencer na vida. Lembre-se de que os grandes criminosos se consideram santos. Se visitarmos uma penitenciária, comprovaremos que nenhum ladrão ou criminoso se considera culpado. Quase todos dizem a si mesmos, sou inocente. Não encorra no mesmo erro, tenha coragem de reconhecer seus próprios erros. Assim você estará evitando mares maiores. Quem reconhece seus próprios erros pode formar um lar feliz. O político, o cientista, o filósofo e o religioso que chegam a reconhecer seus próprios erros podem eliminá-los e vencer na vida. Se você quer triunfar na vida, não critique o próximo. Quem critica os demais é débil, enquanto aquele que se autocrítica de instante em instante é um colosso. A crítica é inútil porque fere o orgulho alheio e provoca a resistência da vítima que procura, então, justificar-se. A crítica produz uma reação inevitável contra seu próprio autor. Se você quer verdadeiramente triunfar, escute este conselho, não critique ninguém. A pessoa que sabe viver sem criticar os demais não provoca resistência nem reações por parte do próximo e, consequentemente, cria um ambiente de êxito e progresso. Por outro lado, aquele que critica os outros se enche de inimigos. Temos que recordar que o ser humano está cheio de orgulho e de vaidade que produzem reações como ressentimentos, ódios e outras. As pessoas criticadas sempre reagem. Concluímos, então, que, aquele que quiser corrigir os outros, deve começar corrigindo a si mesmo. O resultado é melhor e menos perigoso. A Terra está repleta de neurastênicos que são críticos, irascíveis e intolerantes. As causas da neurastenia são muitas, impaciência, cólera, egoísmo, soberba, orgulho. Entre o espírito e o corpo existe um mediador, o sistema nervoso. Quando você estiver irritado devido ao cansaço causado por alguma tarefa que o aborreceu, é melhor fugir disso. Trabalhe intensamente, porém, com moderação e lembre-se de que o trabalho excessivo causa fadiga. Se você não leva em conta a fadiga e continua com o trabalho excessivo, então, sobrevenha a excitação. Quando a excitação se torna doentia, converte-se em neurastenia. É necessário alternar o trabalho com o descanso agradável para evitar a neurastenia. Todo patrão que quer triunfar deve cuidar do perigo da neurastenia. O patrão neurastênico critica tudo e se torna insuportável. O neurastênico aborrece a paciência e, como patrão, convertisse em verdugo de seus empregados. Os operários que trabalham sob as ordens de um patrão neurastênico e crítico terminam odiando o trabalho e o patrão. Nenhum trabalhador descontente trabalha com prazer. Muitas vezes as empresas fracassam porque os trabalhadores não rendem de forma eficiente, já que vivem descontentes. O neurastênico, como operário ou empregado de um escritório, rebela-se e acaba sendo despedido do trabalho. Todo trabalhador neurastênico procura uma ocasião para criticar-o. Patrão Todo patrão tem orgulho e vaidade e é claro que se sente ofendido quando seus empregados o criticam. O trabalhador que vive criticando o patrão termina perdendo o emprego. Cuide de seu sistema nervoso, trabalhe com moderação. Divirta-se de forma salutar. Não critique ninguém e procure ver o que há de melhor em cada ser humano. Exercício para dominar a ira Você se sente irritado e tomado pela ira? Está nervoso? Reflita um pouco e lembre-se de que a ira pode provocar úlceras gástricas. Você pode controlar a ira por meio do seguinte exercício de respiração. Aspire lentamente, não pela boca, mas pelo nariz, mantendo a boca fechada, o ar vital contando, mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, retenha o ar contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, exale o ar muito lentamente pela boca contando mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repita o exercício até que a ira passe. Segundo... Segundo... Segundo...